Sem se identificar, a mãe da menina de apenas 4 anos conta que ao chegar em casa, percebeu que a filha estava com um comportamento estranho. Ela falou assim, meu tio pegou o pano de prato, apertou na minha parte íntima. Aí eu falei assim, como é que é? Ela falou assim, foi, mexeu na minha parte íntima, apertou. Por causa do trabalho, a mãe da vítima deixava a criança sob os cuidados do padrasto, que também cuida de uma filha dele de 3 anos de outro casamento. Ela conta que essa não foi a primeira vez que a menina teria sido abusada pelo homem. Domingo eu comecei a desconfiar de domingo para cá. Por que você começou a desconfiar? Porque ele estava no quarto com ela e a menina dele não estava em casa, estava na casa da ex-sogra. Josevá Moreira de Souza, de 54 anos, nega o crime. Eu não fiz nada com a criança, embora eu ponhava a criança dela, levava na creche junto com a minha. Nem a criança dela, eu dava banho na criança dela, quem dava era ela. Ela informou para a gente que o possível autor se encontrava em outra residência. Deslocamos para lá, fizemos um adentramento lá, ele foi na casa da senhora lá, que é a sogra dele, que é outra mulher dele. E pedimos, solicitamos que eles, quando viessem com a gente, até o quadro de EP. Revoltada, a mãe da menina quer justiça. Eu espero justiça. Se a gente tiver mexido com a minha filha, espero justiça, porque se a justiça não resolver, eu vou resolver. Pois é, mas enquanto a impunidade continuar prevalecendo nesse país, os casos de abuso sexual vão continuar ganhando muita força na sociedade. A CPI da pedofilia percorreu o Brasil no ano 2009, apresentou vários relatórios, inclusive de várias autoridades, tubarões da política, do judiciário, do ramo empresarial também, envolvidos com a pedofilia, praticando abusos sexuais contra crianças. E mesmo assim, eu não vi ninguém preso. Me mostrem, por favor, se alguém foi preso, se alguém foi condenado e está cumprindo pena por pedofilia ou por abuso sexual contra menores aqui no Brasil. E a polícia prende jovens com o carro roubado. Eles passeavam pelo setor.